Fala, galera! E a família Hawke simplesmente está chegando agora em White Cat. Por que a família Hawke, tá? Porque a gente tem o Ethan Hawke dirigindo o filme e dirigindo simplesmente sua filha, a Maya Hawke, que todo mundo, obviamente, conhece lá de Stranger Things. Nesse novo filme aqui que está chegando nos cinemas norte-americanos, vou trazer as primeiras impressões dos críticos pra gente poder conferir como é que está a expectativa em relação ao filme, tá? Antes de tudo, vamos conferir a sinopse do filme, tá? Em 1950, durante uma visita à sua mãe Regina na Geórgia, aos 24 anos, Flannery é diagnosticada com lúpus. Enfrentando a mesma doença que tirou a vida de seu pai quando criança e desejando se estabelecer como uma grande escritora, essa crise lança sua imaginação em uma exploração febril da crença. À medida que mergulha em sua arte, os limites entre realidade, imaginação e fé começam a se confundir, permitindo que Flannery finalmente encontre paz em sua situação e cure um relacionamento tenso com a sua mãe. Então, galera, o filme que também tem a Laura Lini no elenco, vamos conferir aqui algumas críticas já liberadas, tá? A primeira do Steven Grenons, que falou o seguinte, ó, Cheio de paixão e integridade. Estou grato por isso existir. A segunda, tá? Simplesmente do Sr. Sérgio Bursen, do Los Angeles Times. Nas mãos de talentos tão apaixonados, Wildcat torna-se um projeto curioso e proposital que vai além das cicatrizes dos tradicionais biópicos, para tentar dar vida aos pensamentos mais íntimos de O'Connor. A próxima aqui é do Robert Abel, do Los Angeles Times. Wildcat mostra que seus dons, de Ethan Hawke, na frente das câmeras, também estão sendo complementados por trás dela, especialmente quando o assunto é uma vida entrelaçada com a arte, paixão e também com a dor. Vou trazer aqui a da Christy Lamar, do RogerEbert.com. Seus voos de fantasia são extremamente exagerados, com atores talentosos oferecendo sua versatilidade a serviço de caricaturas excêntricas e desagradáveis. Vou trazer uma última aqui, do Brandon Yu, do New York Times, tá? Meio esboçadas às vezes, também difícil de acompanhar, as histórias aqui vislumbradas acabam por não conseguir produzir um arco totalmente legível ou consistentemente envolvente do que deve ser um mundo interior turbulento. Então, galera, aqui são algumas primeiras impressões que eu já separei aqui dos críticos americanos sobre Wildcat. Lembrando que, uma coisa muito importante, tá? O filme ainda não tem uma confirmação nem de título em português e muito menos, cara, de uma data de estreia nos temas brasileiros. É óbvio que quando começar a sair realmente essas definições, vou voltar aqui no canal e trazer aqui pra gente poder conversar. Então, cara, não esquece, dá sempre aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, vivo o sonho aqui.